Música Olá, de volta com mais um Loja Brasil Reinauguração da loja japonesinha Brechó Infantil São sete no Esporte Clube Barbarense Música Sarau, Gourmet, Cachaça e Cultura Música Tivoli Fashion Dreams Música A loja japonesinha Brechó Infantil Inaugurou sua unidade na cidade nova em Santa Bárbara do Oeste Trazendo sustentabilidade Porque hoje em dia é muito comum reaproveitar roupas, calçados, brinquedos Principalmente para essas sairinhas aí Música 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 Como eu vou sustentar essas crianças, né, Lu? Exatamente. Comecei a abrir as roupinhas do meu bebê e assim foi, assim foi, assim foi. Dez anos depois, abri essa loja aqui na Cidade Nova, gente. Fui muito trabalho. Lavei muita roupinha, passei muita roupinha. Hoje nós temos as nossas colaboradoras. E é isso, gente. É muito trabalho pra chegar aonde eu estou hoje. Uma história, posso dizer, rudimenta, uma história de sucesso, gente. É não desistir, é persistência. Lembrando que a sustentabilidade tá aí, gente. Nós temos que aproveitar, reaproveitar tudo nessa vida. Exatamente. Sim, claro, porque tá tudo tão caro, né? E é isso, gente. Brechó hoje em dia não é aquela coisa como antigamente, né? Que tinha uma denominação de coisa muito antiga, muito usada. Exatamente. Cheirando aftalina. Não, gente. Não são roupas novas, roupas muito bonitas. Peças de qualidade, peças relacionadas, peças lavadas, embaçadas, tudo no precinho. E é isso, gente. Se integre também, se... É... Tenha noção, gente, da sustentabilidade, dos brechó aqui que existe hoje. E vem pra japonesinha, brechó infantil, aqui no Cidade Nova. Música... Se inscreva no canal 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 E aí 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 Juntando moda E aí E aí